E agora chegou a hora de saber a previsão do tempo, como vai ficar o tempo amanhã. Eu vou chamar a moça do tempo, Priscila Andrades. Fala Priscila, boa noite. Oi Gilvão, boa noite pra você também, boa noite pra quem está em casa. Então vamos conferir como fica o tempo para... E aí E aí Obrigada Matheus também por esse registro para o Jornal do Estado. No interior do Estado vem essa imagem linda, viu? Um arco-íris lá em Pedras, município de Muribeca. Registro de Maria Cinésia. Obrigada também, é muito bom acompanhar essas imagens. E encerrando, um pôr do sol no calçadão doutor Ayrton Mendonça Teles, no centro de Itabaiana, foto de Milton. Aproveitando, mandando um abraço a todos do Agreste que acompanham o Jornal do Estado. E você, mande um registro pra gente também. O WhatsApp do tempo é o 999359302.